Fala, galera! Tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sacks e provavelmente muitos de vocês não conhecem essa posição secreta do Mi Agudo que eu vou estar passando pra vocês agora sem nenhuma enrolação. Beleza, galera? Vai uma dica aqui. Sabe esse Mi que você faz aqui, apertando, aqui o Ré sustenido, Ré, Ré sustenido e aqui o Mi? E você pode estar fazendo ele numa posição alternativa. Como? Você vai pegar aqui como se estivesse fazendo o Lá, vai subir aqui pro Fá frontal e esse dedo aqui, que é o nosso dedo da aliança, você apertou aqui, embaixo nada. Vamos lá, recapitulando. Fez aqui, segurou como se fosse um Lá, sobe o dedo indicador aqui pra posição do Pingo aqui, como se estivesse fazendo o Fá frontal e esse aqui da aliança segurou aqui, posição convencional e alternativa. Pessoal, que Deus abençoe o seu Lá, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.